Música Música . 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 olha, Amanda mentioned, você pode me esquecer aqui? aqui estou, aqui está o homem que dizem que ele vai arredir ele vai pegar etc ela diz-se que chega tchau oi tchau tchau oi 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 você E aí? O que diz ele? Por que o padre acorreram o padre? É o padre que tem que eu conseguiria e especialmente eu sorrotes. Astero, o padre está ficando como rindo. A vida da tarra a 6 anos. seine narra o pai e fazer as coisas sem o pai. O padre que quer dizer isso depois da casa. A mãe é assim que tem que fazer. Ele está loucando um aqui para entrar o fundo. Ele está olhando para entrar no país. Olha que pachoeira! Você sabe que mãe. Estou aqui, mestre! Ela está mexicana com a ciência! Você já está falando de essa coisa? Aham Ngo aapi nzoka Changu e nosi Inuizu jirikwa waka ambajipira choni Nga ambajipira choni nene Ukiitra mochigurichi in nosi Zahara kuwaka BNDBFA mwunezi Inshuti yaba mamaza Jababababababe mbeaka kahinda we O que você quer? O que é uma pelança de j calla seu pai? Você pode tomar dinheiro naturalmente a cela? ou seja, aquele cara nas encarras acertadas. O checante agora é o pai? Ele se encar. Ele vai ter... Ahahahahaha Ahahahahah!! Ahah Why don't you know com no Your love right the little Oh, it's like a female . 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 E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer isso 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 O que é isso? Sim, o pessoal терia a conta de um processo, a gente que aprende comigo eして a ensなる hoje eu tenho estar falando sobre isso, porque eu não sei porque eu falo que não tenho medo de falar a gente Como é que é? Eu não sei porque não sei, eu sei, HAHAHAHA China China Tecno Hong Kong Hong Kong Infinix Finland Finland, Nokia South Korea South Korea, Samsung USA USA, iPhone Africa Africa, calling and receiving calls Africa Africa, sending and receiving SMS Don't stress us Africa, calling and receiving Africa, calling and receiving I'm a 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 Aplausos meu amor é uma pessoa, meu amor pois é isso não é isso? a pessoa tuja se torne a gente aqui eu não escutei não descobri, eu não escutei mas eu não escutei não, mas eu escutei eu não escutei eu não escutei eu não escutei mas eu escutei Não, 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 não. 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 Não, não.